E o Espaço Mix está no ar. Olha, coincidência ou não, os nossos dois encontros aconteceram por causa de uma montagem de um texto de Breast. A diferença é que, desta vez, ela coloca no palco um dos meus textos prediletos. Aí a felicidade é dupla, né? Porque você tem Galileu Galilei no palco e Denise Fraga, de novo, ao meu lado. Seja bem-vindo ao programa mais uma vez. Obrigada, Fabrício. Obrigada por essa apresentação. A gente está falando um pouquinho de um texto do Breast. É uma biografia? Foi a única biografia que o Breast escreveu, né? Isso é muito curioso, porque eu sempre acho que ele se identificava com Galileu. Quem de nós não, né? Quem de nós não tem que negar coisas que a gente acha que são verdades, né? O que nos parece óbvio, pra não ir pra certas fogueiras. Meu amigo, vocês amarram a boca do boi que está trabalhando? Eu tenho 46 anos, eu não fiz nada que me satisfizesse. Esse caso eu não vou encontrar, não vai estar, é melhor! Nessa história do Galileu, especificamente, ele está ali comprovando, né? Que a Terra gira em torno do Sol, né? Que o Sol é o centro, né? Desse universo, desse nosso universo. Ao mesmo tempo, ele tem que negar isso por conta da pressão, né? Da inquisição e tudo mais. O que seria a nossa inquisição de hoje? Olha, Fabrício, eu acho que a gente vive, eu acho que hoje a gente vive uma grande ditadura oculta, que é o senhor mercado, né? Que é esse grande ditador que faz a gente abdicar de várias coisas, porque elas não são rentáveis, né? A gente vive hoje com uma faca na cabeça, se sujeitando a tudo que é, que dá dinheiro. E, portanto, a gente abdica de coisas, às vezes, que dão menos dinheiro, mas também dão dinheiro, mas que até nos fariam mais felizes, né? Por causa da história do ganhar, 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 ganhar. E Deus? Onde é que fica? Eu sou teólogo, eu sou matemático. E a piada, o humor, ela é uma chance de você mostrar a sua visão de mundo, né? Sem precisar ser assim... Tem uma máscara que você coloca, né? A máscara ali, de repente, do humor, e você dá o seu recado, você ri junto, mas, ao mesmo tempo, algo está sendo dito ali, né? Porque eu acho que você pode falar qualquer coisa de forma bem-humorada e com ironia. Eu acho a ironia, o humor e a ironia, um veículo de comunicação muito poderoso. Você consegue, com o humor, comunicar. Ninguém ri se você não entendeu. Você ri daquilo que você entende. Você se emociona meio com uma coisa difusa, que você não consegue detectar. Fica meio aqui no peito, né? O humor é na cabeça. Quando você consegue, ao mesmo tempo, emocionar uma pessoa e fazer ela rir, a impressão que eu tenho é que uma ideia é completamente capturada. E eu sempre acho que o humor é revolucionário. Porque você dá uma maciada na carne do sujeito e dá uma flechada de reflexão. E o cara fala... Pior que é. Eu adoro quando tem aquela risada que para. Tem uma risada que ela para no meio, que é uma risada... Caraca, não é muito para rir, mas é verdade. É verdade, é verdade, é verdade, Denise, é verdade. Muito verdade. Agora, o teatro, geralmente não, né? Acho que sempre, ele é um recorte extraordinário da vida das personagens. Isso faz com que, ao a gente voltar a ter contato com a rotina, esse sabor fique mais amargo. Quando você sai do palco e volta para o dia a dia, para o comum, a vida fica amarga? Você diz a minha vida? Por eu viver as personagens em seu lugar sublime? Não. Você sabe que é uma pergunta curiosa. Tem uma coisa que acontece comigo. Quando eu fico muito tempo sem ficção, sem trabalhar com um texto que me diga, eu sofro. Eu fico, começo a ficar... Não é o contrário. Quando você está em contato com alguma coisa muito extraordinária, você olha para a sua vida e fala, Nossa, eu saio daqui meu dia a dia. Não, mas eu acho que, assim, quando você acredita que a arte melhora a vida de qualquer um, né? Eu sempre falo isso, assim, uma pessoa que consome arte, cultura, que lê, a pessoa que lê, vai ao cinema, vai ao teatro, da mesma escolaridade de outra, que não lê e não vai ao teatro e não consome a arte e cultura, você vê o poder que a arte tem na vida de uma pessoa de compreensão humana mesmo, de compreensão da imperfeição humana. Eu fico sempre falando, assim, uma pessoa que lê Dostoiévski, que lê Fernando Pessoa, ela sofre mais bonito. Você me parece, assim, ser uma pessoa super divertida. Toda entrevista que a gente vê, você está sempre de bom humor, faz as pessoas rirem. Em casa você provoca situações cômicas? Ah, pergunta para os meus filhos. Não, eu acho que aqui, eu acho que sim. Eu acho que o humor foi um negócio que eu... Eu acho que se eu não tivesse tido essa profissão, talvez eu fosse uma pessoa mais melancólica. Eu aprendi... Eu sempre tive humor, sempre fui uma pessoa assim, mas eu acho que o humor salva. Meu Deus, que sente do meu lado o Edson Celulare, porque assim, quando o avião estiver caindo, eu dou um beijo nele. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, sobre a atualidade, né? A gente está tendo essa entrevista aqui no ar e acabou de acontecer em São Paulo a Parada Gay. Você tem uma opinião a respeito desse movimento, sobre a luta dessa classe? A gente pode chamar isso de uma classe também, em luta por direitos? Eu não gosto nem dos escaninhos, assim, das classes, dos escaninhos, o dia da mulher, o dia dos... Não gosto, mas eu vou te falar, eu acho que é incrível, assim, eu acho que a gente evoluiu aí. Acho que a gente conseguiu com luta, a coisa... é lindo ver o que está acontecendo. Ah, é tão legal eu poder, os meus filhos, verem hoje gente de mão dada na rua, gente se abraçando e se beijando na rua, que são casais gays e você não ter nenhum problema por isso. Claro, a gente ainda tem muito caminho para andar, mas eu fico muito feliz de ver as coisas que eu já vi acontecer. O que você está fazendo aqui? Está muito linda, Ana Maria. Vera. E tem pitangueira mesmo na Paulista? Tem pitangueira na Paulista, quase no paraíso, mas ainda é paulista. Adorei, cara, porque até essa coluna se falou a respeito dessa história, né? Usou disso de crônica, né? Ai, que bom você leu. É semanal, né? É de 15 em 15 dias eu escrevo na revista São Paulo, que sai domingo na Folha. Chega a faltar ideia? Olha, eu ainda sou, eu não falo que eu sou uma escritora, eu sou um ser escrevente. Eu escrevo sempre com a arma na cabeça, eu só escrevo porque eu tenho deadline. Toda semana eu falo, não, eu vou ligar para eles, eu vou dizer que eu não vou conseguir. Mas eu acabo escrevendo. Paz, amor e felicidade. Esses seriam os maiores desejos imateriais da humanidade? Imateriais? Paz, amor e felicidade? Acho que assim, humor, clareza, sabedoria, prosperidade. Isso é algo conquistável. Ah, eu acho que sim. Você sabe que tem uma fala na peça, o Brecht é forte, desculpa, mas ele é muito incrível, porque ele me deu em duas peças, duas falas que vão ficar para a minha vida. Fora outras tantas que essa peça tem. Mas na alma boa eu falava assim, a maldade é uma espécie de incapacidade. E agora eu falo toda noite, simplesmente, eu sustento que o prazer é uma capacidade. É uma felicidade você ter uma fala dessa por noite, né? Porque é verdade. E eu acho que saber se divertir, saber extrair o prazer da vida é uma capacidade. Você tem tempo para parar e olhar as estrelas? Opa, se não, como tenho, graças a Deus. Só que agora Galileu Galilei me fez olhar melhor as estrelas. Obrigado mais uma vez, tá? Obrigada a você, Fabrício. Obrigadão. Obrigada a vocês. Beijo. Olha, se você quiser rever essa entrevista deliciosa, é só entrar no YouTube barra do programa Espaço Mix, na próxima terça-feira tem mais. Eu sou Fabrício Pietro, tchau.